Olá meninas, tudo bom? Olha, a gente vai fazer uma maquiagem hoje bem legal, que eu acho que dá para todo mundo aprender muito fácil. Primeiro eu vou construir uma pele e a gente vai fazer um olho com cílios postiços, a gente vai cortar eles na metade, que dá um efeito bem legal e é mais fácil ainda de aplicar para você que ainda não se entendeu até hoje com cílios postiços, vale a pena tentar. A gente vai usar delineador iluminado e batom vermelho, que vocês adoram. Algumas meninas já me pediram e perguntaram, então eu juntei um pouquinho disso tudo para a gente fazer um look à la Marilyn Morrow. Olha só que bonita. Iluminado, delineado, batom vermelho, mais ou menos isso. Claro, bonita que nem ela só é ela, né? Mas enfim, nada que a gente não possa brincar. Eu vou usar hoje, gente, essa base da NYX, é nova, para falar a verdade eu ainda não testei, só testei a cor quando eu comprei. E vamos lá, eu vou aplicar aqui no cantinho da minha mão e vou passar com um pincel duo fiber, que é esse daqui. Eu gosto porque ele dá uma espalhada bacana, fica um visual mais natural. Vamos ver se dá certo essa base, hein, gente? Tô testando aqui junto com vocês. Primeira mão. Bom, meninas, eu passei o mínimo do mínimo e ela já dá um efeito muito legal. Uma luminância, vocês podem ver. Eu gosto muito disso, gente. Essa luminância. Não é brilho, é diferente. E valorizo isso muito numa base, ainda mais para quem tem os poros aparentes, porque dá uma disfarçada, para quem já tem linhas finas. Então esse disfarce ótico promove uma uniformidade muito bacana para a pele, te deixa com um aspecto mais rejuvenescido, fica bonito. Gostei muito. Eu não vou passar muito mais do que isso, talvez para um retoque ou outro no final, mas gostei muito dessa base. A HD, então ela promete... Ó, vamos lá. High Definition, alta definição. Ela é enriquecida com minerais, ela é livre de talco e livre de parabéns. Tá de parabéns, Anix. Pena que não tem filtro solar, né, Anix? Poxa. Mas tudo bem, aquela velha história. Quando tem fator de proteção solar, reduz muito a gama de cores que eles colocam nos pigmentos do produto, então às vezes é melhor você passar o seu filtro antes, se a base é muito, muito boa, vale a pena comprar ela mesmo sem filtro, e depois você retoca com um pozinho ao longo do dia, um pozinho que tenha proteção solar. Essa é a dica. Agora, gente, eu vou dar uma corrigida nas olheiras com este corretivo da Maybelline. Ele é aquele Super Stay Concealer, ele promete ficar 24 horas. Ele é bem branquinho, mas como a gente vai fazer uma maquiagem Marilyn Monroe, eu vou usar tudo mais pro branco, não vou usar bronze, não vou usar nada. Uma maquiagem mais clássica. Então, eu vou aplicar... Cadê o pincel? Ai, tudo some, que bagunça. Pincel! Peraí, já volto. Achou. Vou aplicar com esse pincel. Gosto muito dele. Tenho vários de corretivo, às vezes eu aplico mesmo com o dedo, mas eu quero construir uma pele mais certinha, então com o corretivo eu consigo ver mesmo a linha onde eu tô passando. Então eu vou passar nesse sentido mais triangular, pra dar bem uma iluminada. Aqui em Kardashian, algumas atrizes hollywoodianas, a Beyoncé, que usam muito esse truque de você trazer o corretivo um pouco mais pra baixo, pra já dar uma iluminada mesmo. Bom, corretivo e a base estão passados. Eu vou dar só uma sentadinha com um pó aqui na pálpebra, porque... Ai, minha pele oleosa acumula na lobrinha, aquela história toda que vocês já sabem. Então deixa eu pegar um pozinho aqui. Vou usar Mineralize, uma cor mais clarinha que eu tenho. Viu, meninas? Todos os produtos e as respectivas cores estão lá no blog, tá? O link tá sempre aí embaixo pra vocês verem. E lá eu comento mais ainda do que a gente fala aqui no vídeo, dou um feedback de como que reagiu a maquiagem ao longo do dia, essas coisas todas. É legal vocês acompanharem por lá também. Agora eu vou fazer um tracinho de delineador, antes de colocar os cílios. E eu vou usar o da Maybelline in Gel, esse daqui. Ele é, tá vendo? Ó, preto. Tá? E a gente usa ele com um pincel fininho. Bom, gosto de usar esse pincel fininho, vocês já sabem. Mas geralmente esses delineadores em gel vêm já com um pincelzinho. Uma coisa a menos pra você comprar. Então é aquele velho truque que vocês já sabem. Passando de fora, um tracinho fora, aí outro, outro. Vai completando aos poucos, fica muito mais fácil. Vamos lá? Bom, meninas. O meu pré-delineado, antes do cílios postiço, tá feito. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu costumo fazer bastante. Ó, vou pegar os cílios aqui. Esses dá pra ver, né? Comprei na China. Eu compro bastante coisa no Ebay. Eu já tô preparando um post pra vocês com dicas sobre isso. É aquela coisa maluca, né? Que você compra uma cartela com 10, 20, por 2 dólares. E o frete é grátis, viu? Demora, tem que ter paciência, mas uma hora chega. Olha só. Esse tipo de cílios é bem fininho, tá vendo? Só que eu costumo usar ele cortado na metade. Eu acho que dá um efeito legal. Fica bem mais natural e mais fácil de vocês aplicarem. Então eu, de olho, assim, a olho mesmo, eu procuro a metade dele. Vou lá com uma tesourinha e corto. Eu viro ele pra cima, pra você não correr o risco de cortar alguma cerda. Então eu marco aqui. Devo estar birolho essas horas. Não, não é aqui o meio. E corto. Feito. A gente vai... Olha só que barato. Vamos ver se vocês conseguem ver. Esses cílios, ele tem essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? É até legal, porque ele fica bem no cantinho do olho, onde sempre descola. Eu já tentei usar com, deu certo, mas depois ela foi pulando pra fora. Então, eu acho legal você cortar essa pontinha, não toda, mas pelo menos esse excesso. Meninas, a cola tem que ser boa. Eu gosto da Du, já falei pra vocês. Transparente mesmo. Mas aí isso daí é uma questão de gosto, tá? Porque a preta, às vezes, ela borra um pouquinho e tal. Essa daqui vai ficar invisível. Então eu vou aplicar direto, tá? Espera aqueles 15 segundinhos básicos pra dar a liga. E a gente já volta pra colocar. Vamos lá, meninas? Acho que já deu a liga aqui na cola. Importante. Quando você corta os cílios ao meio, ele tem que ser aquele modelo, veja bem. Esse modelo. Que ele começa e termina da mesma cor. Ô, louca! Ele começa e termina do mesmo tamanho. Tá vendo? Aqui, exatamente do mesmo tamanho que aqui. E só no meio ele fica um pouco mais longo. Precisa ter essa simetria, gente. Aqueles que crescem, por exemplo, vou pegar um aqui. Esses que crescem, que ficam mais compridos na ponta, não dá pra cortar e usar. Dividido ao meio. Ou seja, você tem que comprar esse, que ele tem o formato de U. Vamos lá. Então eu vou colar. Nossa, o que conversando? A cola já deve estar no auge da liga, né? Essa bobeia já até secou. Vou aplicar em cima do que eu delinei. Olha lá. Não adianta, gente. Eu borro aqui em cima. É uma questão de anatomia, certo? Mas depois a gente corrigir no final da maquiagem, ele já vai ter secado melhor. O único que não carimbava era o da Clinique. Ai, falecido. Vamos lá. Eu vou aplicar com a mão mesmo. Dá pra vocês verem aí. Olá, meninas. Era esse efeito que eu queria. Pelo menos pra usar agora nessa ocasião, eu não queria nada over. Então você cortando ele ao meio, já dá menos trabalho de ficar colando. Dá pra usar no dia a dia, que nem o dos tufinhos que eu ensinei pra vocês, tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e eu já volto. Bom, meninas, é esses cílios que eu gosto de usar, assim, pra quebrar um galho. Claro que tem aqueles mais enormes, mais cheios e mais longos. Mas era disso que eu precisava, até mesmo pra vocês entenderem como funciona esse esquema de cortar o meio e colar. Você vai colocar a base dele bem fixa, rente aos seus cílios, tá? Você tem que dar uma prensadinha mesmo pra ele poder aderir, ok? Bom, depois de delineador e cílios, eu vou dar mais uma sentada com o pozinho, até com o pincel do corretivo. Aqui, porque eu já vou preparando pra sombra. Na verdade, eu vou mostrar um produto pra vocês que ele vai ser muito coringa nessa maquiagem. Ele é da Smashbox e ele é Double. De um lado, ele tem um primer pra lábios e do outro, um primer pra sombra, que você passa na pálpebra. Então, com o pincel de corretivo, eu vou aplicar o da pálpebra. E eu falei pra vocês, quase chorando num vídeo, que eu não tinha, não sabia, primer pra olhos não dava certo em mim. E eu lembrei que eu tinha esse produto. É que eu nunca tinha testado ele, assim, minuciosamente, mas funcionou bastante. Vocês vão me perguntar o nome dele, né? Eu não sei. Porque eu joguei a caixinha fora e ele veio num kit de miniaturas, que eu amo miniaturas. E eu não tenho a mínima ideia do nome dele, gente. Bom, o primer pra lábios a gente vai passar depois, tá? Feito isso, eu vou dar uma ajeitada na sobrancelha. Aquele jeito que vocês já sabem, com aquele kit da Contém 1 grama. Meninas, agora, os nossos próximos passos é começar a trabalhar o olho com algumas sombras, iluminadores e pigmentos. Então, a gente vai começar com essa Duda Molinos. Ela é antiga, gente. As cores agora têm nome. Antigamente tinha um número, mas antigamente ela era a cor 16, que é esse douradinho. Tá? E eu vou passar ele em toda a pálpebra móvel, com um pincel mais gordinho, assim, tá? Porque eu não preciso de muita precisão nesse passo. Então, é mais espalhar sem esfregar, gente. Vai acumulando ela, assim. Pronto. Agora, a gente vai marcar o côncavo. Até legal pra quem ainda tem essa dúvida. Eu vou marcar o côncavo, um meio improvisado, pra vocês verem que alguns produtos podem ser multifuncionais. Eu vou usar os mesmos da sobrancelha pra marcar o côncavo. No caso, o mais clarinho, que é o que eu uso pra minha sobrancelha. E eu vou pegar um pincel similar ao que eu passei a sombra, só que um pouquinho menor. Geralmente, aqueles pincéis que são curvadinhos, vou dar um exemplo com o outro, só que esse é muito grande. Desse tipo, só que menorzinho, é bem legal pra marcar o côncavo. Porque ele tem uma anatomia que fica muito bom aqui. E cadê o côncavo, né, gente? Olha só. Pra mim é fácil demonstrar, porque o meu delineador carimba. Então é mais ou menos onde ele faz esse risco aqui. É onde tá o seu ossinho, acima da pálpebra, certo? E o que que acontece? O côncavo, quando você marca ele com um tom mais escuro, um marronzinho, você cria uma profundidade. Isso é bom pra quem tem o olho meio rasinho, que não tem essa profundidade natural. Então deixa aqueles olhos mais amendoados, mais marcados. Fica bem bonito. Até mesmo quando você tá com uma maquiagem meio nada. Pra não ficar assim, tipo, ah, eu vou sair assim. Você faz o côncavo pra dar um acabamento. Fica mais legal. Ó, já dá pra ver a diferença. Entende? É quase um esfumado e você dá um acabamento. Se fechar assim, também dá pra ver. Então eu acredito, assim, muito nesse truque pra você valorizar a sua maquiagem sem ter que ficar fazendo muita coisa. Basta uma sombra mais clara na pálpebra e marcar o côncavo. Já tá bonita com um delineador, um rímel pra trabalhar pro dia a dia. Bom, o côncavo tá marcado já. A gente passou uma sombra douradinha na pálpebra móvel. E agora é o seguinte. Eu vou reforçar esse delineador. Eu não vou nem usar aquele em gel. Eu vou usar o meu em caneta mesmo, o da Essence, que é uma marca que eu adoro. Ela é alemã. Peraí, deixa eu confirmar isso aqui. É, é alemã. E eu gosto muito dela. É super baratinha. Eu não sei onde é que vocês podem comprar aqui no Brasil. Porque eu sempre compro quando eu viajo em farmácia, em supermercado, vende. É um excelente custo-benefício. Então a gente vai remarcar esse delineador, porque às vezes a sombra dá uma apagadinha. E agora, meninas, eu vou dar uma puxadinha. Quase um gatinho. E tem gente que me fala, mas como é que eu vou saber, pra não ficar torto e tal. Vamos pegar um lápis pra dar um exemplo. Peraí. Tipo assim, eu peguei um lápis de boca, nada a ver. Porque é mais pra fazer uma linha imaginária. Você calcula aqui, os seus cílios inferiores, eles fazem já uma linha natural. Você vai calcular mais ou menos o traço que eles fazem, naturalmente. Tá? E do outro lado também. O que você pode fazer também, é marcar a partir de uma linha imaginária que você faz igual aquela que usam pra você fazer a sobrancelha. Que você põe aqui no canto do nariz, no canto do olho. Seria isso daqui. Só que às vezes ele fica muito pra cima. Eu gosto quando ele fica mais caidinho. Então assim você já consegue ter uma ideia. Indo aos poucos, tudo dá certo. Qualquer coisa, vocês deixam uma caixinha de cotonete por perto, que salva a pátria. Então vamos lá. Isso pode ser feito com qualquer delineador. Os convencionais, em caneta ou em gel. Vai do que você sentir mais firmeza e tiver mais habilidade pra trabalhar. Bom, eu segui mais ou menos aquela linha. Ele pode ser mais puxado, ele pode ser menos puxado. Aí você vai do seu gosto, tá? Esse ficou assim. E aí a gente torce pro outro ficar igual. Vamos lá. Bom, os dois estão feitos. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o pigmento pra iluminar uns pontos estratégicos. Então a gente vai usar dois iluminadores. Primeiro, esse daqui da NYX. É novo. Ainda não testei. Eu comprei junto com a base, um monte de outras coisas. Aquele lápis jumbo. E ele é a cor 01, que seria o Nude Pearl. Ele é um nude perolado. Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Aí eu vou precisar de um pincel, minha gente. Porque até poderia usar com o dedinho. Mas como eu não sei como ele reage ainda, eu prefiro arriscar num pincel. Eu vou usar esse pincel aqui, que no momento é o que tá mais fácil. E você poderia até pegar uma superfície, um potinho, um pratinho e colocar um pouco. Mas eu prefiro colocar o pincel lá dentro e pegar um pouquinho. Se vier muito, vocês podem devolver aqui na tampinha, tá? O que eu vou fazer? É aplicar bem no cantinho, aqui. E depois que você tiver aplicado no cantinho, vamos fazer uma linha aqui embaixo, só no início. Agora, do outro lado. Bom, vocês podem estar se perguntando, por que você não fez isso antes do delineador e tal, tal, tal. Pode ser, gente. Aí como o delineador é preto, 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 eu gosto de ter ele aqui pra ter uma noção de como que esse brilho vai ficar. Ah, porque às vezes a gente passa tanto brilho, depois passa o delineador e aí fica aquele contraste louco. Mas pode ser antes, claro. Até mesmo porque às vezes o pigmento vai dar uma apagada no delineador. E agora, pra iluminar o rosto, aquela coisa diva... Ah, antes. Vou dar uma secadinha aqui, porque eu não passei pó ainda. Mas chega o momento que precisa. Com aquele mesmo da Mineralize, a cor mais clarinha que eu tenho aqui. Então eu vou preparar minha pele pro iluminador. Se você quer um efeito mais natural, você pode muito bem usar o iluminador antes, principalmente em creme. E depois um pozinho em cima, pra não ficar tão luminoso. Eu vou usar o Albatross da Nars, que eu gosto bastante. Ele é esse aqui. Tá. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um pincel que eu gosto. Que ele é bem molinho. Esse daqui da MAC. E vou passar no desenho abaixo da sobrancelha. E criar um ser imaginário aqui, gente. Do outro lado. Pra quem gosta, você pode muito bem passar um lápis preto embaixo. Mas eu prefiro passar só uma camada de rímel nos cílios inferiores. E mais pro cantinho, pra gente não estragar esse efeito iluminado. Vou usar o hipnose da Lancome. Pra você que se borra muito fazendo isso, gente. A dica que eu dou é você pegar um rímel que já tá quase acabando. Porque ele não tem tanto produto ainda. Então não corre o risco de acontecer algum estrago. Se der uma borradinha, você pega um pincel chanfrado. desses assim. E depois que ele secar, claro, espera um pouquinho e tal. Você só dá uma arrumadinha. Ou até pode passar um pouco de sombra escura. A sombra que você usou no côncavo, por exemplo. Bom, completando esse olho iluminado, com delineado, cílios postiços, tudo que a gente tem direito. A gente vai passar um pouquinho de blush. O blush, o que que eu pensei? A gente podia dar até uma afinada, fazer aquele rosto mais uau. Mas eu quero só uma pele mais iluminada hoje, com menos tons escuros, bronzeados e tal. Eu quero mais diva, aquela coisa mais diva. E eu vou usar... onde está? Gente, tá tudo sumindo aqui. Peraí de novo. Bom, pra completar esse look iluminado, eu vou usar também da NARS, o Blush Orgasm, que é o blush mais vendido. Ó, que já ganhou prêmios. E basicamente, ele é maravilhoso, porque ele tem um tom meio coral, meio rosa, que tem uma cintilância dourada. Então, ele fica bom pra muitos tons de pele e muitos biotipos. Loiras morenas, ruivas. Por isso, talvez, que ele faça tanto sucesso. Então, uma coisa assim, bem descomprometida, esse blush. E agora, gente, pra finalizar, o batom vermelho, Mara, que todo mundo pergunta como que eu faço pra usar. E não tem segredo, é aquela questão da dedicação que a gente sempre conversa. Então, eu vou passar aquele produto da Smashbox que eu falei que de um lado ele prepara a pálpebra pra sombra e do outro ele prepara os lábios pro batom. É quase um corretivo, olha só. Já pensou um batom assim coisa horrível? Eu gosto de passar só em cima. E aí, eu dou uma misturada e apago mesmo. É como se fosse um corretivo, viu, gente? Não precisa acumular. Eu gosto que ele fique bem sequinho. Beleza? E o batom vermelho do dia, meninas, é esse daqui, da MAC. É daquela linha Pro Longwear, que dura bastante, ele tem um efeito muito bom de pigmentação e a cor dele é o Pro Long mesmo. Ele não é tão... Ele parece muito o Ruby Wool, mas ele não é tão mate. Então, ele fica sequinho, só que naquele meio termo gostoso, que eu prefiro até às vezes do que um batom super, super mate. com um pincel de batom, esse daqui. Esses pincéis que eu tô mostrando pra vocês vieram da China também, junto com aqueles cílios que eu falei no começo. Eu vou juntar toda essa compra e fazer um post pra vocês lá no PE, assim vocês conseguem se inspirar também quando precisar de alguma coisa e quiser se aventurar a comprar lá no eBay. Aí vocês já pelo menos tem o meu parecer sobre isso. Com o pincel, gente, eu vou traçar o contorno dos meus lábios. Pra quem não tem muita habilidade, pode usar um lápis de boca da mesma cor do seu batom de preferência. Se você não tiver da mesma cor, pode até ser um mais clarinho, só pra você criar a linha, o contorno do seu lábio e depois preencher com o batom. gente, olha que coisa horrível! Tava horrível desde a hora que eu passei o primer. Mas é pra vocês entenderem o contorno e agora a gente preenche tudo. Vamos lá! Vamos dar uma carimbada porque isso ajuda a ir assentando o batom e aí começam as camadas. Meninas, eu gosto no final de dar uma arrematada com o próprio batom. Ó, a cor muda bastante. E vocês podem fazer o processo inverso. Primeiro, passar o batom meio toscamente, evitando os contornos e com o lápis ir construindo contorno. Eu tô até com o batom no queixo. Nesse aspecto eu sou meio criança, assim, desastrada e às vezes eu acabo me sujando um pouco. Com o pincel, o cotonete, gente, às vezes é até legal você pegar um pouco de corretivo ou com um pincelzinho e valorizar aqui a borda. Um adendo. Se você sujou o seu cotonete ou pincel com o vermelho, já troca, porque senão você vai acabar fazendo um rastro. Agora eu vou dar o exemplo. Também é bom com o pincel do corretivo. Eu tenho até um pincelzinho que eu guardo pra fazer isso mesmo. que ele já é mais fininho. Dá um efeito bem bonito. Meninas, é assim que eu faço o meu batom vermelho. eu sei que é um processo de dedicação, mas eu acho que é legal vocês descobrirem a maneira como vocês conseguem fazer. Porque você pode mesmo passar antes grosseiramente, depois construir todo o contorno, ou você pode fazer como eu fiz, o contorno e depois você passa o recheio. Então vocês vão se descobrindo. Eu gosto muito de usar esse truque do corretivo em volta depois, só que ele é trabalhoso. Talvez você se embanane. Então o que você pode fazer se você não tiver uma opção como eu tive desse primer pra lábios, você pode passar o seu próprio corretivo antes. Isso já dá um efeito muito legal não só no lábio como um pouco no contorno. Eu acho que já ilumina e destaca o seu batom vermelho. Pra vocês verem de pertinho, é assim que ficou. É uma pele luminosa. Vocês podem, Thaís, mas eu passaria mais pó. Eu não gosto, gente, apesar de ser oleosa. Eu gosto dessa luminosidade. Eu acho importante, fica mais natural. Então essa é uma maquiagem mais diva, muito fácil de fazer. O olho tá aqui, iluminado. Você vê que não tem muita cor, você não precisa ter muita maquiagem pra fazer isso. Claro, se você já é mais ousada, valeria muito bem depois de você ter feito o côncavo com o marrom, dar uma acentuada com um pretinho no canto. Fica lindo. Mas hoje o look é esse. Tô preparando um tutorial com um olho esfumado pretão, daqueles pra durar assim a noite inteira. E vocês vão gostar. Continuem acompanhando os nossos posts lá no Patricinha Esperta, também aqui no canal do YouTube. E se precisar de alguma coisa, escreve, manda um sinal de fumaça que a gente vai se falando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.